Seis pessoas são indiciadas pela morte de um homem de 39 anos em Campos Altos. O crime foi no dia 18 de julho desse ano. O doutor Jefferson Leal tem as informações a respeito do indiciamento. O delito aconteceu na passarela que dá acesso aos bairros Campos Altim e Lázaro Leite, mais conhecido como Pinguela. A vítima foi encontrada jogada na passarela com o corpo parcialmente carbonizado. Desta forma, a Polícia Civil iniciou as investigações e descobriu que, em tese, ela foi morta por seis indivíduos e, após isso, eles atearam fogo ao corpo dela. O motivo do crime seria porque a vítima supostamente faria parte de um grupo proveniente da cidade de patrocínio rival ao grupo que essas seis pessoas faziam parte. Assim, ela deixou escapar essa informação e esses autores aproveitaram disso e a levaram para um local ermo e, lá, em tese, praticaram o delito. É bom ressaltar que esses seis indivíduos responderão pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e a emboscada. Além disso, também vão responder para o vilipédio ao cadáver, tendo em vista que atearam fogo ao corpo. Bom, a vítima estava desaparecida, né, desde 2021, era natural de patrocínio. Então, esse aí foi o primeiro homicídio registrado, né, em Campos Altos neste ano de 2023. O único até agora registrado, não é? É aquela coisa, é... Sempre tem a primeira vez, né? Bom, o fato é que a polícia civil investigou o caso, né, e, às vezes, você pode até imaginar, ah, o cara era um andarilha aí, estava desaparecido, sei lá, a polícia não vai dar muita importância para isso. Pelo contrário, até descobriram tudo, né, a respeito da vítima. No entanto, ele foi enterrado na cidade natal dele. Enfim, é isso. Resultado aí para a sociedade. Bom...